Olá, eu estou lá. Ora, quem já cá está, atenção para o nosso habitual momento mágico no programa, é o homem que assume a responsabilidade justamente desse espaço, minhas seras e meus senhores, já cá está, Daniel Guedes. Olá, viva! Muito obrigado, muito obrigado, Ricardo. Olá, caro público. Bom, esta semana trago aqui um baralho de cartas. Para além do baralho de cartas, também trago um convidado, que eu vou chamar mais daqui a pouco. Que vai sair do baralho de cartas. O Maralhinho de cartas aqui. Mas com este baralho, se calhar, podemos fazer com que... Vem lá! Uou! Muito obrigado. Bem, vou então chamar o meu convidado desta semana. É um jovem, tem apenas 16 anos, e vais fazer hoje a sua estreia em televisão. Uau! Já o conheço há algum tempo e reconheço-lhe uma grande potencialidade e já há um grande talento. Vem de Passo Serreiro e chama-se João Souto. Um aplauso para o João. Bem-vindo, João. João, bem-vindo. Muito obrigado que estás vindo. Com a estreia em televisão, não é? Não estejas nervoso. Ok. Não mordem. João, há quanto tempo é que fazes magia, mais ou menos? Faço magia há cerca de mais ou menos um ano, entre um ano e um ano e meio. Tinha tanto 15 anos quando começaste? Exato. Olha, foi a idade com que comecei também, mais ou menos. Isso é que hoje nos traz uma ilusão como cartas, não é? É verdade, uma espécie de desafio. Ok, João, bom trabalho convosco. João Souto. Vamos lá, João. Eu irei necessitar da ajuda de um espectador. Olá, como é que se chama? Natália. Natália, muito prazer. Olá, prazer. Um salve-nos para Natália. Natália, eu hoje trouxe um baralho de cartas, certo? Com todas as cartas diferentes. E o que eu vou pedir é que escolha uma destas cartas. Exatamente, pode mostrar a toda a gente, pode mostrar ela para casa. E vou-lhe pedir também que assine essa mesma carta. De forma a que se torne única no mundo e não haja outra carta igual a essa, correto? Dessa forma conseguirá identificá-la, conseguirá identificá-la em qualquer parte do mundo, correto? O que eu vou pedir é que coloque assim a sua mão em cima da carta, de forma que seja impossível para mim retirá-la daí, ok? E o que eu vou tentar é isso mesmo, é roubá-la. E caso eu não consiga, eu trouxe aqui a minha carteira. E se eu não conseguir roubar, irei dar-lhe todo o meu dinheiro que eu tenho dentro da minha carteira. Parece-lhe justo? Parece. Ok, ok. Exato. Estava preparada? Estou. Ok. Um, dois... E já está. Acho que foi tudo o que eu precisei para que, repare, que agora já não temos aqui a sua carta, pode deixar. Temos apenas uma carta completamente branca. E a sua carta vai aparecer. Obrigada. Bem, eu agora imagino o que é que vocês estariam a pensar. Conseguiste roubar a parte da frente, mas a parte de trás ainda cá está, certo? E é por isso que eu acho que é justo dar-lhe metade do meu dinheiro. Sei que estamos em tempos de crise, mas tudo o que eu tenho são as minhas duas moedas de coleção. Uma de prata e outra de cobre. E eu gosto de colecionar estas minhas moedas quando viajo. E tal como eu, estas moedas gostam de viajar. Por exemplo, se nós pegarmos assim na moeda de prata e a colocarmos no meu bolso, basta um segundo e ela viaja para junto da moeda de cobre. Temos aqui agora as duas moedas. O mesmo acontece com a de cobre. Se nós pegarmos nela e a retirarmos, metemos no meu bolso, ela viaja para junto da de prata e temos agora novamente aqui as duas moedas. Eu vou-lhe pedir que eu pronto para uma das moedas, a de prata ou de cobre? A de prata. A de prata, ok. Então vamos colocar a de prata no meu bolso e você ficará com a de cobre, certo? Certo. Bem, parece que as moedas viajaram novamente as duas para aqui. Portanto, seria melhor eu ficar com a de cobre, eu não se importa? Sim, a moeda de cobre no meu bolso. E recorde que pode ficar com a de prata, mas esta torna-se invisível. Mas de qualquer forma fico com ela. E pode ser como um dia deste, se ela se transforme invisível outra vez e possa utilizá-la. Muito bom. Bem, exato. Pode guardar a moeda, pode guardar. Muito obrigado por ter estado aqui comigo e por isso vou-lhe dar uma pequena lembrança. Repare que dentro da minha carteira, que esteve aqui o tempo todo, correto, à vista de tudo e de todos, eu tenho um bolso. E dentro deste bolso, eu tenho uma única carta. Que é nada mais, nada menos, que a sua carta. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. João. João, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Não deixe-me de acompanhar o trabalho do João Souto no Facebook em www.facebook.com.br João Souto Magia. João, muito obrigado mais uma vez. Boa viagem no Cigás do Paço de Ferreira. É pertinho. Parabéns. Parabéns. Até para a semana. Muito obrigado. Ora, e não se esqueçam de acompanhar o trabalho também do Daniel em www.danielguedes.pt. Parabéns aos dois. Muitíssimo obrigado. Querem duo conversão.